Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, neste sábado, enfrenta o Auali do Egito pela disputa do terceiro e quarto lugar. O Flamengo entra em campo, na minha opinião, favorito, mas tem que se provar dentro de campo. Não se provou contra o Al-Rilau, acabou sendo eliminado. Jogo mal pra caramba, Gerson expulso. E ele também vai ser desfalco. O Léo Pereira é desfalco também por lesão. E é aquilo. O Flamengo precisa dar uma resposta em campo nesse jogo do terceiro lugar. E depois de mais ou menos uma semana, tem o jogo da Real Copa, o primeiro jogo, dia 21, na casa do Del Valle. Então, o Flamengo, imediatamente, já precisa dar resposta em campo. Então, vambora rejeitar aqui mais algum react aqui sobre o jogo do Flamengo e a Auali do Egito. Vambora aí! Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. O like é bastante importante. E vambora para o vídeo. Créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. O like. Pênalti todo de olho no seu. Melhor não, né? André Linares, tudo bem, amigo? Tudo ótimo, Abel. Um grande abraço pra você e a todos aí no Brasil. Fã do esporte que tá ligado com a gente. Flamengo fez o último treinamento aqui no Marrocos, no estádio do Fus Rabat, aqui ao fundo. Logo mais às quatro da tarde, a equipe viaja pra Tanger. Afinal de contas, é lá que vai ser o jogo do terceiro lugar, depois de todo o embrólio que a gente veio contando ao longo desses dias. Todo mundo sabia que haveria essa mudança, pelo menos todo mundo comentava, só que a FIFA só confirmou isso ontem. O que causou também um grande problema de logística pro Flamengo, mas principalmente pros torcedores, né? Que vieram, se programaram pra estarem aqui em Rabato. Porque na pior das situações, veria uma rodada dupla com o Flamengo, nesse caso, jogando a disputa do terceiro lugar. Mas um ingresso que valia também pra final. Então, alguns flamenguistas vão ficar por aqui mesmo pra acompanhar a final, pela dificuldade até mesmo de logística, de já ter hotel aqui, não ter um hotel lá em Tanger. Outros, sim, vão até Tanger pra acompanhar o jogo do Flamengo. Mas acabou criando a situação um tanto caótica por aqui pros flamenguistas que vieram acompanhar de perto esse Mundial de Clubs. O Flamengo fez esse último treinamento por aqui. A gente já sabe que não vai poder contar com o Gerson por conta do cartão vermelho que tomou na semifinal. Mesma coisa, também não terá à disposição o Felipe Luiz e o Léo Pereira, que estão fazendo tratamento por conta de lesões depois da partida da semifinal. E hoje a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho antes do treinamento com o Vitor Pereira e também com o Pedro. Pro técnico do Flamengo, perguntei sobre a possibilidade, não especificamente desse jogo agora, mas sim ao longo dessa temporada, de ter um esquema tático, às vezes jogando mais pelas pontas, tendo essa opção também. Hoje é bastante marcante, claro, esse quarteto ofensivo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Vamos ouvir o técnico do Flamengo. É assim, é diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou jogar com o Cebolinha, com o Cebola. São dois jogadores de características completamente diferentes e do lado contrário, se olharmos para o Everton Ribeiro e o Marinho, são dois jogadores diferentes, são jogadores com características diferentes. Nós temos que ir à procura. Para mim, os sistemas têm sempre que ter a flexibilidade de introduzir as características do próprio jogador. Não é obrigar o jogador a fazer coisas que não consegue fazer, mas pô-lo numa função que ele consiga, que ele consiga, consigamos extrair o melhor deles próprios. Portanto, os sistemas têm que ser flexíveis e eu acredito, sempre acredito nisso. Aí o técnico Vitor Pereira, explicando sobre a visão dele desses sistemas flexíveis, também falou em uma outra resposta sobre o time dar mais ênfase à defesa no sentido de quando perde a posse de bola. Não só o setor defensivo, por assim dizer, mas a equipe em todo o campo, desde uma perda de bola ali no ataque de toda a equipe, trabalhar nesse sentido de que essa é uma ênfase importante para trabalhar nessa sequência de temporada. E a gente ouviu também o Pedro, que foi perguntado em relação especificamente até ali ao comentário que fez o Rodrigo depois da partida do Real Madrid, que a equipe espanhola se classificou para a final, em que o atacante brasileiro comentava que eles imaginavam que o adversário acabasse sendo ao e lau nessa final, caso o Real Madrid passasse. Isso repercutiu bastante por aqui e hoje o Pedro falou sobre isso. Vamos ouvi-lo. Não, eu vi sim, ainda não tive contato com eles depois do jogo, mas acredito que faz parte, o pensamento deles, está tudo bem também, acredito que hoje o futebol está chato, tudo que falam, querem criar algum tumulto, algum burburinho, esse foi o pensamento deles, tudo bem, ok, desejar toda sorte para ele na final. E como eu falei, faz parte do pensamento dele, não tem como a gente entrar no pensamento de ninguém, mas o nosso foco foi buscar a vitória o jogo todo, infelizmente não conseguimos, e agora é voltar a vencer no sábado. Pedro, que falou também que, claro, trocaria os dois gols que fez por uma vitória da equipe que levasse o Flamengo à final. Então, assim, amanhã às quatro e meia da tarde daqui, meio-dia e meia no horário de Brasília, o Flamengo enfrentando o Al-Ali do Egito na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clube. Isabel. Legal, muito obrigado, André Linares, ao vivo, lá do Marrocos, trazendo informações do Flamengo. Me chamou a atenção ali o Vitor Pereira, falando que os sistemas têm que ser flexíveis, você tem que se adaptar às características do jogador, me chamou a atenção. Ele tem total razão, tem que ser flexível, tem que ter opção, opções diferentes para você armar o seu time. Mas isso quer dizer o quê? Teremos mudanças no quarteto? Tem gente ali que vai para o banco de reservas? Será? Vocês interpretaram dessa forma? Não, talvez não mudança de nomes, mas mudança de atitude ali dos jogadores. Ele falou do esquema, chamou a atenção a palavra flexibilidade no discurso do Vitor Pereira. Não é propriamente alguém flexível, mas ele está notando que alguma coisa tem que mudar. Se não de nomes... Você acha que não serão nomes? Acho que não, acho que principalmente de postura do time do Flamengo. Esse time precisa de uma pegada parecida com a que tinha antes. Isso é fundamental para o futuro do trabalho do Vitor. Mas foi pegada que faltou, professor? Foi pegada? Pegada de atenção, de linhas mais próximas, daquela sanfona que o Flamengo fazia muito bem com o Jesus, chegou a fazer com o Dorival, talvez na hora que o Dorival tenha saído, também podia não ser o Futebol das Maravilhas. Mas está faltando um pouco mais dessa pegada e o time do Vitor Pereira tem que mostrar. Se não nessa decisão de terceiro lugar, também que pouco refresca, mas daqui para frente, ele vai ter desafios grandes. Vai ter mais taça em disputa, ele já perdeu duas. Vai ter três clássicos seguidos contra os três maiores rivais. Eles são cada vez maiores. É sempre grande no Flamengo, né? Vai ser grande. Com qualquer treinador. É por isso que ele fala de flexibilidade. Ou o pessoal se adapta ao sistema, ou o sistema se adapta ao pessoal. Alguma coisa tem que ser feita ali. Como vocês analisam ou interpretam o que disse o Vitor Pereira? Então, o Vitor, ele tenta mudar alguma coisa. É uma mudança que, a princípio, parece sensível, mas impacta a forma do Flamengo marcar, porque ele tira... A forma como o Dorival jogava deixou os jogadores mais confortáveis em campo. Se cair à vontade mesmo. Todos eles dizem isso. Era um Flamengo muito solto. Mas essa soltura, essa liberdade, em jogos mais complicados, quase custou caro. Isso aconteceu na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores, com o sufoco que o Atlético Paranaense deu no Flamengo. Então, era algo que ele precisava mexer. Só que tem pouquíssimo tempo para isso. Para você ajustar um sistema, para fazer o Flamengo novamente marcar a pressão, como marcou em alguns tempos, e até sob um certo período do Dorival, isso daí não seria a tarefa mais fácil do mundo. Mas o Vitor Pereira topou esse desafio. E eu vejo que ele pode ter pecado em não ter tomado algumas medidas, pensando já no jogo do Al-Ilau. Ali ele já tinha de ter feito alguma contingência, sabendo que a marcação estava frouxa. O quê, por exemplo? Não. Dá para tirar o Gerson? Eu vejo que seria... Perderia muito em qualidade tirando o Gerson para colocar o Pulgar, por exemplo, alguém de marcação. Porque o Gerson, por mais que tenha uma dificuldade de recomposição, não tem o poder de marcação que tinha o João Gomes. Então, você tem de, talvez, mudar a linha defensiva. Colocar um lateral de mais marcação, como o Varela, para compensar o Ayrton Lucas do outro lado. Ele entrou com dois que são agudos, que apoiam muito. Tentar um zagueiro de maior velocidade, como o Fabrício Bruno. Você tem dois zagueiros lentos, Léo Pereira e Davi Luiz. Então, para essa situação específica, não para a temporada. Para a temporada, ele provavelmente vai encontrar outras soluções. Ele vai fazer esse meio encaixar com o Gerson. Mas, enquanto não estava encaixado, alguma contingência precisava ser feita. E ele optou por uma segurança de ir com o melhor à disposição no campo. E esse melhor, um Flamengo que era até ofensivo na formação, acabou ficando exposto em alguns momentos. E o Awe Lau soube se aproveitar muito bem. Ser flexível é do sistema, mas também do treinador, de entender que momentos como esse, torneios de tiro curto, e a Recopa Sul-Americana vai pedir isso também, porque até lá esse Flamengo não vai estar pronto, precisa de intervenções imediatas. E nesse ponto, para mim, o Vitor Pereira pecou. Então, você acha que ninguém ali vai perder a posição dos quatro? Ou até mesmo o Gerson? Os quatro que eu falo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro Gabigol, ou o Gerson, os cinco, continuam como titulares? Para mim, continuariam, mas com essas intervenções defensivas para compensar. Você tem uma concentração de qualidade, você tem um sistema que não está encaixado, não pode respingar tudo lá atrás. E o Flamengo sofreu sete gols em dois jogos, contra Palmeiras e Awe Lau. É muito. Estou pensando aqui, algum jogo com Dorival ou Flamengo sofreu quatro gols ou três? Teve? Não me recordo. No começo, teve derrotas, mas... Três gols, sim. Internacional, a estreia dele no Beira-Rio foi 3x1 para o Inter. 3x1 para o Inter, é verdade. Mas ali quase não contava, né? É. Era o dia... Quatro gols, não me lembro. Foi o dia que o Mano falou, o meu também estava... Foi, estava tudo esculhambado. Estava esculhambado. Estava esculhambado. Estava esculhambado. É verdade, foi esse dia mesmo, foi esse dia. Agora, sem o Gerson, na disposição de terceiro lugar, eu fico curioso para saber qual vai ser a movimentação do Vitor Pereira. Se ele vai optar, por exemplo, é o Vidal, vai ser o escolhido. Se ele não mexer tanto no time, eu não descarto. Talvez muitas mudanças para dar chance para quem, teoricamente, jogaria menos ou não jogaria no Mundial. Eu ponho o Vidal. Eu falava assim, você não está reclamando? Agora joga um pouco de bola. Porque também quando entrou e perdeu uma bola bestamente, no momento da reação ali... Foi mal contra o... Já tinha ido mal contra o Palmeiras. E todo mundo que a gente está querendo entrou mal. O Pulgar entrou mal. O Fabrício Bruno não entrou mal, mas também perdeu a sua bolinha ali na saída. O Pulgar entrou muito mal, hein? O Pulgar não acertou uma. É, então, assim, a gente vai ter de ver se... Porque quando ele fala em que os sistemas são flexíveis, o Vítor Pereira, ele acenou com algumas mudanças no começo com o Mato Carioca. Ele chegou a observar um time com o Marinho e Cebolinha, que é um time completamente diferente desse. Aí você tem dois pontas, é uma outra característica de jogador. São jogadores que não trabalham tanto a bola pelo meio, como esses jogadores do Flamengo gostam de se encontrar com o Everton Ribeiro, a Rascaeta. O Gerson, me parece que ele está tentando fazer o Gerson jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. Como ele não tem o Gerson para o terceiro lugar e, entre aspas, é um jogo que não tem o peso de uma final, não tem a mesma responsabilidade de uma final, talvez ele repense aí algumas alterações de jogadores, de sistema. Dá para descartar, não. Eu acho que o grande problema é que até agora não encontrou quem fizesse a função do João Gomes. Nenhum deles tem essa característica. Mas com esse elenco não dá para colocar, na ausência do João Gomes, a explicação de quase tudo, né? Mas não é ausência física, Prates. É o que ele faz. O que o João Gomes fazia. O que ele fazia para o time. Assim como o que o Rodinei também fazia. Não sou fã do Rodinei, mas o Rodinei dava uma profundidade lá pela direita que nunca mais o Flamengo teve. Então, a gente sabe que o tempo é curto, mas parece que ele tem menos do que o Dorival tinha. Esse time pega menos do que o time do Dorival pegava, que já não pegava tanto quanto no começo daquela pressão, mas ainda era mais confiável. Quando saiu o João Gomes, eu vi gente dizendo, não, ele estava jogando muito mesmo, parece importante, mas também não é o Pelé, o Flamengo não vai morrer por causa disso, porque o João Gomes foi embora, agora o João Gomes está fazendo falta. Tecnicamente, o Gerson é um nome mais pesado que o João Gomes no futebol. Nome por nome, mas a função que o João Gomes exercia, como a função que o Rodinei exercia, são coisas que o Flamengo perdeu e não repôs. É, eu acho que aí entra na conta também, esse é um trabalho ainda no começo. Claro que isso depende muito de treinador. Tem treinador que consegue passar rapidamente, o grupo assimila, parece que ele já está lá há 10 anos, ele está há um mês. Mas isso é uma exceção. A regra é levar um tempo. Agora, quanto tempo vai ser? Dois meses, três meses? Em dois, três meses acabou o Mundial para o Flamengo. E quantos títulos já foram embora? Então, já tem isso. Está perdendo-se duas taças. É. Só lembrando que Bruno Vicares esteve conosco aqui no Futebol 360. Então, alô, alô. Estão escutando assim. Então, é isso aí, nação. Mais um reactinha. É aquilo. João Gomes não é Pelé. É jogadores carácteis e gênios da bola. Mas é um jogador que, querendo ou não, está fazendo muita falta, né? Eu acho que é mais fácil você conseguir repor o Rodinei do que o João Gomes, né? É óbvio que o Rodinei é um cara que tinha um porte físico e era um jogador que raramente se cansava, né? Ele tinha um porte físico que atacava e voltava, né? Diferentemente do Mateus. O Mateus é um jogador que avança muito também, só que na hora de voltar é complicado, né? E os dois, tanto o Mateusinho, né, como o Rodinei, são jogadores muito ofensivos. É, apoia muito, só que no sistema defensivo deixa muito a desejar, né? É aquilo. O Mateusinho cometeu o pênalti, né, depois deu uma assistência pro Pedro. E foi por isso. Ficou por isso mesmo, né? No Mundial. Sobre o Celso Unzete, ele chegou a citar sobre o Pugá, né? Ele falou, ah, o Pugá entrou ruim demais na partida. O Pugá foi horrível. Horrível. Ele entrou para dar um gol para o Orwell. Ele fez isso. Entrou, jogou alguns minutinhos e deu um gol pros caras. Errou o passadinho na cena de bola, deu o gol pros caras, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. Os jogadores que entraram no segundo tempo, fizeram nada e ainda ajudaram o Orwell a praticamente matar o jogo, né? O Flamengo conseguiu diminuir, mas o Fabrício Bruno, no último lance do jogo, ele erra aquela cabeçada. Se fosse aqui no Brasil, ele tinha acertado. Quando tava jogando fora do país, ele acabou errando a cabeçada. Fiquei puto, mas fazer o que, né? Agora o Flamengo vai enfrentar o Orwell. O Orwell. O Awale. Fui no terceiro lugar. Eu acho que o Flamengo precisa mesmo mostrar o bom futebol. Já não vai ter exército, né? Aí o Vitor Pereira vai poder colocar outros jogadores aí, né? O Léo Pereira tá lesionado, então não vai jogar. E deve ser até momentaneamente, né? A gente fala que ela recopa contra o Léo Vale. E o Flamengo agora não pode passar vexame nesse Mundial, né? Já passou uma vez, passar duas vezes é complicado, né? Eu acho que o maior vexame desse Mundial foi o Inter contra o Mazenbner e, querendo ou não, foi o Palmeiras contra o Tigres, né? Que o Palmeiras passou um Mundial de Clubes terminando em quarto lugar e ainda sem meter um gol, né? Então, um time brasileiro, campeão da Libertadores, vai pro Mundial, não marca um gol e ainda termina em quarto lugar? É sacanagem. Lembrando que o Palmeiras também terminou em quarto, né? Porque perdeu pro Awale, né? Espero que o Flamengo não faça a mesma coisa. Espero isso, mas eu acho que ninguém supera o Internacional de 2010 contra o Mazenbner lá, meu filho. Sinceramente, acho que ninguém supera lá. Então, Flamengo, vambora. Joga a bola, né? Ganhar esse jogo e tentar manter a dignidade que a gente precisa nesse terceiro lugar, né? Óbvio que não é muita coisa, mas... É o terceiro lugar melhor que o quarto, né? O que sobrou pra gente? Terceiro, quarto? E se o Flamengo ganhar o terceiro lugar, ficar na terceira colocação, né? Vem um prêmio de 12 milhões de reais, se não me engano, aproximadamente. Então, vem um dinheiro bom pro cofre do clube também, né? É isso aí, tamo junto. Não vou me estender muito aqui, não. Já me estendi aqui, mas é isso aí. Tamo junto. Valeu!